Com o número regimental, declaro aberta a 13ª Sessão Ordinária deste Plenário do Supremo Tribunal Federal, no corrente ano de 2012. Concedo a palavra ao Dr. Luiz Tomi Matos, secretário, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª Sessão Extraordinária, realizada em 10 de maio de 2012, presença do Sr. Ministro Ayres Vito, aos 20 de cada noite, a Sra. Ministra Carmem Luz, Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Mateus de Gelsen, se aprova a seguir esse processo. Agravo regimental da ação direta com as sinalidades, agravo regimentais emandado em junções e abas copos. Consulto plenário, se posso declarar aprovada a ata. Declaro aprovada. Antes de chamar o primeiro processo a julgamento, tenho o prazer de informar a presença no plenário dos alunos do curso de Direito do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais e da Faculdade Central de Cristalina, Goiás. Estendo as boas-vindas deste Supremo Tribunal Federal aos estudantes, com votos de que seja proveitoso esse convívio conosco, embora breve. Senhores ministros, para a continuação de julgamento, apregou os embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 2797, procedência geográfica, Distrito Federal. Relator, ministro... Não, não é isso. Relator, ministro, Menezes Direito, sempre de saudosa memória. Embargante é procurador-geral da República e faço o retrospecto do julgamento. Após o voto do senhor ministro, Menezes Direito, relator, rejeitando os embargos de declaração, pediu vista dos autos o ministro Ais Brito. Ausente, justificadamente, a senhora ministra lembrisse. Presidência do senhor ministro, Gilmar Mendes, isso se deu em sessão plenária do dia 22 de 4 de 2009. Após o voto vista do senhor ministro Ais Brito, acolhendo os embargos de declaração para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do seu voto e a manifestação do senhor ministro Marco Aurélio no sentido da ausência de coro, o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Celso de Mello. E, em viagem oficial, o senhor ministro Ricardo Lewandowski, assim como a ministra Carmen Lúcia, que precisou se deslocar para presidir a sessão do eleitoral, do nosso período eleitoral. Eu acolhi os embargos no sentido de modular os efeitos e apenas lembro que, assim o fiz, por entender cabível nesta via processualmente contida dos aclaratórios, o pedido de modulação temporal dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade de lei federal. Isto na linha do que foi decidido por este plenário no julgamento da D. 27 e 28, o embargo de declaração, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. No mérito, votei. Votei pelo acolhimento do desembargo de declaração para fixação da data de 15 de setembro de 2005, que foi a data de julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade, 27 e 97. Dia 15 de setembro, como termo inicial dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, dos citados parágrafos 1º e 2º do CPP, que o fiz para assegurar a validade dos atos processuais eventualmente praticados com apoio nos dispositivos, afinal julgado inconstitucionais, porque durante a vigência deles houve decisão, proferida por diversos órgãos do Poder Judiciário, a partir da presunção de validade deles, desses dispositivos em causa. É o resumo do voto vista que apresentei na assentada, em que retomamos o julgamento destes embargos. Eu colho agora o voto da ministra Rosa Weber. Sr. Presidente, Srs. Ministros, eu estou acompanhando o voto visto de Vossa Excelência. Também entendo que, na esteira da jurisprudência consolidada desta Casa, que ainda que não tenha sido apreciada pelo Tribunal a modulação dos efeitos, não adianta e sequer questionada na oportunidade, à luz do artigo 27 da Lei 9868 de 99, há possibilidade, sim, de entender que houve omissão do Tribunal, se presentes os pressupostos nos requisitos do artigo 27. Entendo aqui, perfeitamente cabível, a preocupação externada e a fundamentação que embasa os embargos declaratórios da segurança jurídica, porque inúmeras ações foram, nesse período de vigência, em que esteve em vigor o artigo 84, e seus parágrafos 1º e 2º, do Código de Processo Penal, inúmeras ações foram julgadas, então a segurança jurídica, ela orienta no sentido que, de fato, pela modulação de efeitos, esta Corte assegure eficácia ex nunc, e não ex tunc, como seria a natural e ordinária, e a regra. Por isso, eu estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência. Obrigada, Vossa Excelência. O Ministro Luiz Funges, curto o voto de Vossa Excelência. ...perfeitamente cabível nessa modulação realizada, quando do oferecimento de barro e claração, e até mesmo, se na sessão seguinte, se liga, deseja promover essa modulação, é de ofício, me interesse público, me prever a lei. A única propósito que eu tenho, em relação aos processos que já baixaram, e que foram julgados, segundo a orientação, supondo, talvez fosse bom, também deixar ressalvado que todos que já foram julgados, eles não valem ser modificados, porque vários já foram julgados, e dependendo das leis, então, vigentes. Exatamente. ...dada demora até mesmo dos embargos de declaração, né? ...dada demora até mesmo dos embargos de declaração, né? Não, eu não estou nem falando disso. ...na prática pode acontecer isso. ...na pendência dos embargos de declaração, né? Exato, é perfeito. ...perfeito. Até se enverga o ministro Gilmar Mendes, que entende que a própria modulação de efeitos deita raízes na Constituição Federal. É a segurança jurídica. Exatamente. ...se, senhor presidente, me permite, mas os efeitos, a eficácia ex-nunca, esse ex-nunca não seria a partir do momento em que a Corte declarou a inconstitucionalidade? É a partir desse momento. Isso é o que eu diria. Então, a partir daquele momento, eu, pelo menos, já, também, monocraticamente... Meu voto é nesse sentido. ...é nessa linha. É nessa linha. ...é que eu fiquei sempre baixada. ...é que eu fiquei sempre baixada. ...baixaram processos que foram julgados nesse império, e a orientação é, então, adotada pelo Supremo. Então, esse efeito ex-nunca é da data de julgamento... ...do dia 15 de setembro de 2005. ...do dia 15. ...na data do julgamento do mérito da linda. ...é isso? É, perfeito. Porque, desde então, monocraticamente, os ministros todos e eu, até que cheguei... ...já haviam decidido nesse sentido. ...nessa linha, conforme autorizado, inclusive, na sessão de julgamento. Perfeito. Como vota o ministro, a ministra Carmen Lúcia... Também, presidente, acompanhe a vossa excelência. Como vota o ministro Ricardo Lewandowski... Também, senhor presidente, acompanhe a vossa excelência, e aí há dois termos em discussão. Primeiro, saber se é possível, em bado de declaração, pedir que se module os efeitos da decisão tomada em sede de controle de constitucionalidade. Havia uma certa perplexidade na corte, inicialmente, em que se imaginava que tal pedido somente tivesse feito no momento em que se ingressasse com a ação, ou pelo menos da tribuna, na sustentação oral. Depois nós evoluímos, entendemos que, ou estamos evoluindo, pelo que estou vendo, entendemos que também em sede de marca de declaração se pode fazer esse pedido. Eu entendo que sim, também, acompanhando o entendimento que está se delineando no plenário, porque os valores que são tutelados no artigo 27 da lei 9868 são de transcendental importância, segurança jurídica, excepcional interesse social. E, portanto, não há que se restringir, por um mero formalismo, o pedido ao momento do ajuizamento da ação. Portanto, eu acho legítimo, válido, aceitável que o pedido seja feito em sede de embargo de declaração. E, no caso, acompanhando a V. Exª, também, entendo que, por razão de segurança jurídica, é necessário que se module, tal como proposto, por V. Exª, a partir da data de julgamento e da data de julgamento, portanto, ex nunc. Muito bem. Agradeço a V. Exª, com o voto ao ministro Arquim Barbosa. Com o voto ao ministro César Pelouza. Então, meu senhor presidente, na sentada anterior, nós não já tínhamos feito expressa referência a isso, quando aventei que, de outro modo, significaria a anulação de todos os processos de execução julgados desde 2005. Enfim, desde 2005. O ministro Marmini mantém a tese, com o voto ao ministro Marco Aurélio. O presidente, os embarcos declaratórios pressupõem, sob o ângulo do acolhimento, não do conhecimento, porque não está no campo dos pressupostos de recorribilidade, omissão, contradição ou obscuridade. O que sedimentamos com a passagem dos anos? sedimentamos que, quando o tribunal declara um ato normativo conflitante com o documento maior da República, o faz com eficácia retrooperante, com eficácia retroativa, já que a lei editada em conflito com a carta, é uma lei natimorta. E rígida é a Constituição Federal, não é a lei. Quando julgamos, em 2005, um pedido formalizado na ação direta de inconstitucionalidade de 2797, e os embarcos estão dirigidos contra o acordo proferido, nós aceitamos simplesmente. O conflito da lei de 24 de dezembro de 2002, com a Constituição Federal, infelminamos como legisladores negativos, o parágrafo 1º e 2º do artigo 84 do Código de Processo Penal. Mas, presidente a mais, o ministro relator, com a acuidade cirúrgica que tinha no campo do ofício judicante, redigiu a menta, que inclusive encerra advertência em termos de democracia, em termos republicanos. o que fez sua excelência em um dos itens da imanta, revelou a origem da lei nova e consignou que o novo parágrafo 1º do artigo 84 do Código de Processo Penal, estou lendo, constitui evidente reação legislativa ao cancelamento da súmula 394, por decisão tomada pelo tribunal, no inquérito 687, questão de ordem de 25 de agosto de 97, relatou o eminente ministro Sidney Sanches, cujos fundamentos a lei nova contraria inequivocamente. O que previa e revelava esse verbete da súmula da jurisprudência predominante? Revelava uma interpretação da carta, segundo a qual se tinha a perpetuação da jurisdição. mesmo deixando o detentor da prerrogativa de foro, o cargo ou o mandato, continuava ele com essa mesma prerrogativa. E repito, nós cancelamos, sinalizando o que entendo uma melhor interpretação da carta da república, no que define a competência do Supremo, em 1997. Mas o legislador, em 2002, veio a pretender, como se houvesse campo para tanto, como se não tivéssemos decidido, a luz da Constituição Federal, restabelecer, já agora no campo normativo, aquela ótica da perpetuação da jurisdição. E o tribunal, quando fulminou o 84, ele assim também procedeu por arrastamento. Está no item 5 da emenda desse acordo, relativamente ao parágrafo 2º do mesmo artigo. Aqui nós estamos a modular, não para preservar situações constituídas, mas estaremos a modular ao contrário, e diria na contramão dos pronunciamentos anteriores, visando preservar situações que já se mostravam à época, segundo o que proclamado quando caçamos, quando retiramos do cenário jurídico o verbete 394, situações que já se mostravam conflitantes com a legislação. A modulação apanhará, presidente, sob o ângulo da prerrogativa. E não sei qual seria o termo inicial da vigência da nossa decisão, se só terá vigência a partir do julgamento dos declaratórios. Não, é do mérito dado em 15 de novembro. Em 15 de setembro de 2005, vamos mal, vamos mal. Mas será que alguns baixaram nesse período? Será que entre o julgamento da Dias e os embargações, alguns baixaram? Foi o procurador-geral da república. A palavra do embargante diz, entre 26 de dezembro de 2002 e 15 de setembro de 2005, quando foi julgado o mérito da Dias, em diversos órgãos jurisdicionais tramitaram ações de improbidade, inquéritos e ações penais contra ex-ocupantes de carros com prerrogativa de foro, ações que já transitaram em julgado em sua maioria. Então não tem risco de apanhará o seu número de processos, revelando ações penais e revelando essa ação cível, porque não é ação penal, que é ação de improbidade. Quantos processos, quantas ações terão sido julgadas pelas demais existências de 2005 até hoje? Abriu-se-á a via da revisão criminal? Se já precluz o título condenatório, formalizado na origem, sem, portanto, a observância da perpetuação do foro, abriu-se-á a via da ação de impugnação autônoma, que é a recisória? Todas essas decisões proferidas no correr dos anos, na busca de melhores dias para o Brasil, cairão por terra quando, em 1997, o tribunal acertou na questão de ordem a que me referia no inquérito 687 da relatoria do ministro Sidney Sanches, que não se coadulava à permanência da prerrogativa de foro, cessado o mandato, deixado o cargo público com a Carta da República, presidente, penso que os interesses maiores da sociedade estão no respeito da Constituição Federal, estão em ter-se à supremacia da Constituição Federal, à ingidez da Constituição Federal, à plena vigência da Constituição Federal, na dicção do Supremo, nesse período, estão no respeito dos interesses maiores da sociedade, no que nós assentamos nessa questão de ordem, em 1997. no respeito ao que nós decidimos, fulminando uma lei que, como disse o ministro Sepulveda pertence, em bom vernáculo, no inciso 1, resultou de uma tentativa, ouvidando-se as premissas do Supremo, calcadas na Constituição Federal, numa tentativa de suplantar o que nós revelamos como querido pela Constituição Federal. Até aqui, presidente, se conjuntou dessa modulação, e digo que jamais ainda sei, porque de duas, uma, ou a Constituição Federal, existe para viger na integralidade e na concretude apresentada, ou não existe. Até aqui, nós assentamos a modulação para atender as situações sociais. Mas, nesse caso, atender-se a que, atender-se a aqueles que foram acionados no juízo competente, no juízo natural, no campo criminal, no campo cível, considerada improbidade, para simplesmente se afastar do cenário jurídico e sem número de pronunciamentos, para se dar o dito. O dito foi formalizado, segundo a ótica, duplamente assentada pelo Supremo, em 97 e em 2002, pelo não dito. Presidente, reafirmo que a nossa Constituição Federal precisa ser um pouco mais amada. E, para que ela seja respeitada, é preciso que se saiba antecipadamente que o que nela se contém será de observância obrigatória, que o que nela se contém não pode ser suplantado por esse dado que, no Brasil, a cada dia ganha um diapazém maior, que é o fato consumado. Peço ver, mas não sei quem é o relator dos embargos declaratórios de origem... Ministro Silvio... Menezes Direito. Para sufragar o entendimento do saudoso ministro Menezes Direito, sucessor na cadeira do ministro... Depois, ministro Silvio... E, assim, parto todas as letras com exceção, que modular o que fizemos até aqui desde 1997 implica retrocesso, para mim, inconcebível. É como voto. Música